E agora a questão da democratização da política agrícola comum em Portugal, o caso da coligação cívica participar no PEPAC. Catarina Grilo. Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Catarina Grilo, trabalho na WWF Portugal, uma ONG de Ambiente, e aquilo que vos venho apresentar é o caso da coligação cívica participar no PEPAC. Isto foi um trabalho realizado conjuntamente com o Francisco Cordovil, que é professor aposentado do ISCTE, e com o Miguel Viegas e a Sara Moreno Pires, ambos da Universidade de Aveiro. Referi também que três dos coautores estiveram diretamente envolvidos, quer na criação da coligação, quer depois na coordenação da mesma. Portanto, vou-vos dar aqui um resumo daquilo que foi o trabalho da coligação nos últimos dois anos. Vou falar um bocadinho da política agrícola comum, que é uma das maiores políticas em termos orçamentais da União Europeia, mas se calhar uma daquelas que menos ouvimos falar. Sobre participação pública em geral, o PEPAC em Portugal, portanto o plano estratégico para a política agrícola comum, aquilo que foi o trabalho da coligação e depois algumas conclusões. É a política comunitária mais antiga, portanto foi criada em 1962 pelos seis países fundadores, portanto fez recentemente 60 anos e tinha como objetivos iniciais aumentar a produtividade e estabilizar mercados, assegurar disponibilidade de alimentos e preços razoáveis, portanto preços acessíveis para os consumidores, isto num cenário de pós-guerra e proporcionar também níveis de vida justos aos agricultores. Obviamente é uma política que evoluiu bastante ao longo do tempo e atualmente já inclui outros objetivos, nomeadamente relacionados com a sustentabilidade dos recursos naturais, com a biodiversidade, com a manutenção de paisagens na União Europeia. A política agrícola comum é importante também e a agricultura em geral é importante também do ponto de vista de conservação da natureza, porque é considerada uma das principais causas de perda de biodiversidade na União Europeia, isto de acordo com dados da Agência Europeia de Ambiente, daí o interesse também em olhar para a agricultura e para a política agrícola comum do ponto de vista ambiental. Em termos orçamentais, só para terem uma ideia, portanto atualmente a política agrícola comum representa 30% do orçamento comunitário, mas há 30 anos atrás representava o dobro, portanto não é coisa pouca em termos do dinheiro que é investido nos territórios rurais, não só em Portugal, mas também no resto da União Europeia. Obviamente esta preponderância tem vindo a diminuir, mas mesmo assim continua a ser a maior fatia do orçamento da União Europeia e obviamente com um impacto muito grande nos territórios rurais e não só. Mas a política agrícola comum também tem sido caracterizada ao longo dos tempos por uma grande assimetria na distribuição dos apoios, muita irracionalidade económica, social e ambiental, muitos subsídios atribuídos e quem se lembra obviamente das questões ligadas ao leite, à produção do tomate em excesso, portanto havia apoio para a produção de tomate, toda a gente ia produzir tomate, havia excesso de tomate no mercado e os agricultores iam despejar tomate à frente dos Ministérios da Agricultura pela União Europeia fora a protestar contra a irracionalidade desta política. É também uma área de política pública pouco aberta ao escrutínio público, em que se centraliza muito a discussão com os principais beneficiários dessa política pública e pode ser considerada até um exemplo de uma política pública que serve melhor os interesses do setor que é regulado do que propriamente o interesse público. Em junho de 2018 deu-se início à revisão da política agrícola comum, portanto a nível europeu, com a proposta, que esse é por ponto de partida, é uma proposta de regulamento da Comissão Europeia e em paralelo, de acordo com essa proposta de regulamento, cada Estado membro tinha que desenvolver o seu PEPAC, um plano estratégico para a política agrícola comum em que detalham num único documento, em vez da dispersão que havia antes, noutras edições ou versões da política agrícola comum, no PEPAC tem que se detalhar todas as medidas e o envelope financeiro das mesmas. Esta nova revisão da PAC ficou concluída no final da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, em junho de 2021, portanto quer dizer que os serviços de cada país estiveram a desenvolver o seu PEPAC numa incerteza jurídica porque o regulamento ainda estava a ser negociado e finalizado, portanto temos aqui, não havia propriamente um documento estabilizado em que pudessem dizer este é o mapa, este é o roteiro para elaborarem o PEPAC. Falando agora da participação pública, que é uma área em que as ONGs de ambiente têm muita experiência, por um lado domina uma perspectiva formalista em que é que se considera que a participação pública é fazer consultas públicas, portanto põe-se uns documentos no site, disse às pessoas para enviar uns contributos e se não tivermos que falar com elas ainda melhor porque já sabemos que o inferno são os outros. Um segundo ponto tem a ver com a questão do legalismo. Na administração pública nota-se um agarrar àquilo que vem na letra da lei em termos de participação pública e de consultas públicas, tendo por base essencialmente duas coisas, a legislação de avaliação de impacto ambiental que decorre da legislação europeia e por outro o inferno que é o código de procedimento administrativo, porque temos que estar a lê-lo a tentar perceber o que é que está por trás das decisões sobre quem é que é consultado, quando é que há audiência de interessados, quem é considerado interessado. Depois, uma tensão entre formalismo excessivo e informalismo restrito, os insiders e os outsiders. Muito formalizado, nem sempre há acesso à documentação, mas se nós conhecermos alguém que conhece alguém, pode ser que a gente consiga ter acesso ao documento e até consiga enviar uns contributos e tentar de alguma forma influenciar, mas nada é posto na esfera pública. Quando é posto na esfera pública, utilizam-se essencialmente duas plataformas, o participa.pt e o consulta.lex. Se centralizam algumas consultas públicas formais, mas isto não é participação pública no sentido mais lado, mas muitas das consultas públicas são depois divulgadas nos sites das próprias instituições. Portanto, ou andamos à pesca ou sabemos por portas-travessas quando é que há uma consulta pública formal ou então não conseguimos de alguma forma contribuir. Depois, um quinto aspecto tem a ver com o facto de não haver orientações formais ou oficiais sobre como fazer consultas públicas e muito menos sobre os requisitos dos processos de participação pública. A legislação de avaliação de impacto ambiental diz que a consulta pública para um estudo de impacto ambiental tem que ser 30 dias no mínimo. Portanto, este é o valor tabulado, mas há consultas públicas com uma menor duração. No consulta.lex, alguma legislação está em consulta pública apenas 15 dias. Finalmente, e numa nota mais positiva, sabemos que houve o ano passado uma formação organizada para os funcionários da administração pública sobre participação pública que era dirigida essencialmente aos funcionários da APA, Agência Portuguesa de Ambiente, e feita em parceria com o INE, o Instituto Nacional de Administração. Pegando na participação pública em Portugal e aquilo que era suposto acontecer no PPAC, decorrente daquilo que é o Regulamento Europeu. Era necessário que houvesse procedimentos transparentes, que as autoridades públicas competentes em matéria de ambiente e de clima estivessem envolvidas. No caso português, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas devia estar envolvido na definição das medidas do PPAC que têm a ver com biodiversidade e conservação da natureza e também com aquelas que são referentes às florestas. Foram envolvidos nas florestas. Na área da biodiversidade e conservação da natureza, o Ministério da Agricultura considerou que sabia da poda e então foi o Ministério da Agricultura a definir essas medidas sem sequer pedir contributos à Autoridade Nacional de Conservação da Natureza. Deviam ser envolvidos os parceiros mais representativos das partes interessadas e isto segue aquilo que é o Código de Conduto Europeu sobre as parcerias. Estes processos de seleção deviam ser transparentes. Os parceiros deviam ser envolvidos não só na preparação, mas depois também na execução. Devia haver requisitos processuais mínimos e depois na parte de execução os parceiros devem estar representados nos comitês de acompanhamento. Nós estamos agora na fase de transição, portanto o PPAC entrou em vigor agora em janeiro e o Ministério da Agricultura está na fase de definição dos comitês de acompanhamento. Mas para dizer que durante todo o período de preparação, que de facto não foram cumpridos estes requisitos mínimos definidos pela própria Comissão Europeia. Como é que decorreu aqui o processo em Portugal? Em 2017, quando se começou a antecipar a revisão da política agrícola comum, foi criada um Conselho de Acompanhamento da Revisão da PAC, que se dividia em dois. Um painel de peritos com cerca de 17 pessoas, tanto académicos, investigadores, e uma comissão de representantes que no fundo tinha apenas as principais confederações agrícolas, juntamente com a Federação Minha Terra, que é uma federação de organizações de desenvolvimento local, e a FIPA, que é a Federação das Indústrias Alimentares. Está-me a faltar o que é que o P significa, mas tem a ver com a indústria alimentar. Houve três consultas formais, todas com imensa documentação e períodos muito curtos para a análise da documentação. Algumas delas nem sequer havia aviso prévio de quando é que iam iniciar, portanto, sabia-se do início da consulta no dia em que ela abria. Todas estas consultas não tinham sequer um template para estruturar contributos. Portanto, nós lamentamos profundamente que o próprio Ministério da Agricultura dificulta o seu próprio trabalho, porque depois tem que receber contributos de formados completamente dispares, que são muito mais difíceis de integrar. Além disso, os documentos vêm num formato muito mais final, que é muito mais difícil também quem tem que fazer alterações, depois incluir essas alterações. Portanto, ficou mesmo muito mais difícil a participação. Referir ainda que esta comissão de representantes não tinha nem representantes do setor florestal, nem representantes das ONGs de ambiente. Em termos de conteúdo, sérios problemas com o PEPAC e com a forma como foi elaborado. Foi feito com base no recenseamento agrícola de 2009 e não no de 2019. Deveria ser orientado para os resultados e não para a execução, portanto, é orientado para o desempenho e isso apenas acontece com uma das dezenas de medidas. Uma parte significativa dos pequenos proprietários, pequenos agricultores e proprietárias florestais não serão elegíveis para apoio e era suposto que o PEPAC corrigisse esse desequilíbrio e a avaliação exântica, que é uma avaliação do conteúdo do PEPAC, nem sequer estava pronta quando a primeira versão do PEPAC foi enviada para Bruxelas. Isto resulta, depois dei um envio da primeira versão do PEPAC, que fez agora em dezembro um ano. Catarina, tens que concluir. Tenho que concluir, está bem, vou acelerar. Então, vou só falar muito rapidamente da coligação. Tinha 27 organizações, estou aqui, as que estão destacadas são as que não são ONGs de ambiente, portanto, 16 ou 17 eram ONGs de ambiente, mas também inclui organizações de desenvolvimento local e assinalo aqui que também a Federação Minha Terra, que estava na Comissão de Acompanhamento, também ela própria se juntou, juntamente com um grupo de peritos que, entretanto, se tinham demitido e também mais de 100 académicos que tinham assinado um manifesto pela agricultura sustentável. Aquilo que nós tentámos fazer ao longo de dois anos foi sucessivamente participar e tornar visível a dificuldade que era conseguirmos contribuir para a elaboração do PEPAC. Houve demissões de peritos, houve o manifesto pela agricultura sustentável, houve uma tomada de posição por 17 ONGs de ambiente, também na altura em que estavam a concluir as negociações da PAC a nível europeu e depois aquilo que acabou por acontecer foi quando nenhuma das instituições em Portugal nos dava ouvidos, foi termos que recorrer à Comissão Europeia e enviar uma carta formal a denunciar todas as dificuldades de participação. O PEPAC foi aprovado finalmente em novembro, foi aprovado em agosto, só foi apresentado finalmente em novembro de 2022. Antes disso, no entanto, houve uma apresentação pública, que não foi pública para toda a gente, mas o Ministério da Agricultura fez uma apresentação do PEPAC para a Confederação dos Agricultores de Portugal, portanto não foi para toda a gente, foi para uma determinada confederação. E neste momento, aquilo que estamos a, e vou passar rapidamente para as conclusões, aquilo que podemos apontar como positivo é que de facto esta coligação de 27 organizações ao longo de dois anos conseguiu congregar e mobilizar vozes que eram dispersas, interpelou vários decisores e procurou contribuir tanto quer para a melhoria do conteúdo, quer para o processo como foi elaborado o PEPAC. No entanto, como negativo assinalamos que o PEPAC não cumpriu os períodos da parceria, não tem uma base de evidência atualizada e continua a ser alvo de muitas críticas profundas e consistentes, não só da Comissão Europeia, mas também das próprias Confederações Agrícolas que ainda hoje fizeram uma série de declarações públicas sobre isto. Finalmente, dizer que as ONGs de ambiente que têm reclamado ao longo de um ano e meio por representação formal nos comitês de acompanhamento do PEPAC, que estão a ser criados, têm uma confirmação não oficial, mas continuamos a não ter uma confirmação formal de de facto vamos ter uma representação e acompanhar o PEPAC tal como outros Estados-membros já têm há bastantes anos em termos de representação formal de ONGs. Peço desculpa. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.